Olá galerinha, telespectadores da TV Outro Nível Bom, estou aqui no meu quarto, né? Vendo aqui algumas edições, aqui blog, TV Outro Nível Mas está um barulhão ali fora, né? E acaba atrapalhando a edição dos vídeos Aqui o blazer Passar aqui pela sala A gente mostra aqui A zoada aqui da criançada A criançada, olha aí Estão brincando aqui, se divertindo aqui na garagem Cadê, 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 cadê Ali a branquinha é a sobrinha, a Nessa Vitória A terceira cabine classeado é a Tassila Vitória A filha número 2 Estão brincando aí, estão pulando, estão se divertindo Olha aí É a inversão aqui da criançada Que brincadinha é essa aí? A gente tem que jogar esses negócios aqui Eu tenho o teste, eu tenho o teste Eu tenho o teste, eu tenho o teste Eu tenho o teste Tá te sentindo bem? Estão Eu também Eu tenho o teste Eu ganhei E aí é assim, tem como trabalhar com o barulho aí do trio quando se vê a unha, é complicado, né? Valeu galerinha, um abraço TV Outro Nível, ative as notificações para todos lá no sininho, compartilhe, se inscreva e vamos juntos, TV Outro Nível!